Oi meus amores, vamos falar de BBB, porque eu volto, estou voltando né gente, com mais um participante, é porque a lista foi divulgada na última sexta-feira e todo mundo ficou naquele alvoroço, ai gente quem vai entrar, quem não vai, principalmente a turma do Camarote né, então com vocês agora Douglas Silva, é gente, Douglas Silva com 33 anos gente, ele entrou no Big Brother Brasil e nasceu no Rio de Janeiro gente, o ator nasceu no Rio e ficou conhecido pelo personagem Dadinho na fase da infância no filme Cidade de Deus, longa que recebeu quatro indicações ao Oscar em 2004, eu adorei esse filme, personagem dele também muito bacana, muito legal, muito realista, o ator também ganhou notoriedade ao dar vida a acerola na série Cidade dos Homens, trabalho que lhe rendeu uma indicação ao Emmy internacional e que depois foi adaptado para o cinema, também super recomendo que nosso tio assista, tá gente? Lá na TV Globo gente, também interpretou papéis em Caminho das Índias, Amor de Mãe e fez parte do elenco do programa Esquenta, Regina volta com Esquenta, que eu adoro Esquenta, Esquenta era maravilhoso, muito divertido, né? Ah, ele também fez cinema hein gente, no cinema ele esteve em cartaz em A Última Parada 174, as melhores coisas do mundo entre tantos outros trabalhos, né? Douglas se considera divertido e prestativo e ele é gente, muito, entrem nas redes sociais dele, ele é super divertido. Ele foi criado no Complexo da Maré por mãe e avó e conta que teve uma infância feliz, apesar das dificuldades. É casado há 13 anos e tem duas filhas lindas e conta que suas decisões são tomadas sempre pensando na família. Para Douglas, o Big Brother Brasil, uma chance de conquistar o prêmio de um milhão e meio de reais para realizar os sonhos de sua família. Olha, eu tô torcendo também por você hein, Douglas? Você arrasa! Vamos lá então! Gente, procura já, vamos correr, vamos assistir, vamos escolher o seu participante, porque eu já tô escolhendo, eu tenho vários. Até o final do jogo acho que eu vou mudando, assim como você também que tá me assistindo. Então, daqui a pouquinho eu volto com mais um participante direto dos Estúdios Lipa.